Galera, vocês são provas disso. Vocês aqui, tô falando pra Karina agora, antes dela ir pra escola, porque hoje ela tava falando, papai, se eu podia fazer hoje uma surpresa pra mim, eu falei. Ontem. Ontem, né? Foi ontem que você falou, né? Então, eu tô falando aqui perto da galera. Hoje, quando você chegar da escola, vai ter uma surpresa nessa casa. Fechou? Mas eu quero agora. Ah, agora não dá, né? Agora tá indo pra escola. Vou levar ela pra escola, galera, e vocês vão me ajudar a fazer a surpresa da Karina também, ó. Não, rapaz, conta. Galera, conta-me. Galera não vai contar. Ela vai contar nos comentários. Você assiste os comentários, tá bem? Mas aí você já vai saber. Ah, vambora, vai. Vamos lá pra escola. Ó, boa tarde. Vai ter surpresa. Vambora, tá chovendo, tá chovendo, galera. Pai, me conta. Novidade, né? Me conta. Vambora. Me conta. Eu não posso contar agora, nem o papai sabe. O papai ainda vai tentar fazer uma surpresa ainda. Nem eu sei o que que é. Nem eu sei o que que é. Não dá. Nem eu sei. Bora. A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu É, o ideal eu fui Seu abra-me Mas não sabia que comendo Por ela carregava uma paixão Eu a vi desabrochar Ser desejada Mas já é acobiçada O mais lindo dos troféus Sai fora, sai fora, caminhão Oxe Olha, mano Recebi um convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha rabiscado No verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Bate palma Estou batendo palma Estou batendo palma Para você Que ficou Até aqui, mano Para você que conseguiu Ouvir isso Porque eu sou muito chato Eu acho que eu ia ver E me ver cantando Mas eu gosto de cantar, galera Mano É assim Eu vou ser sincero Eu ia estar ouvindo agora Música, né Mas como o YouTube Não permite que eu coloque música Então eu tenho que cantar, né, galera Eu tenho que cantar, né, mano Vocês tem que ouvir comigo, né Eu quero doido Brincadeiras à parte, galera A hora passou, né O tempo passou E a Karina já foi para a escola Já está quase na hora de eu buscar ela Agora já são 2 horas e 20 Na verdade eu tenho 40 minutos Eu estou indo no Lidl ali No supermercado Que eu tenho que comprar umas coisas Tenho que comprar amendoim para a Sebastiana Não sei se eu tenho que comprar pão Acho que eu preciso comprar pão já Pegar um pacote de pão também E... Não sei E umas coisinhas lá que eu preciso comprar E no Lidl eu costumo ter alguns brinquedinhos Eu vou dar uma olhadinha lá Se tem algum brinquedinho bem baratinho Para comprar uma coisinha para a Karina Porque ela disse que está esperando uma surpresa Ah, meu Deus A Karina está esperando uma surpresa Desde ontem que ela já falou Olha para lá Ela olhou para mim Pai Faz uma surpresa em mim amanhã Como... Coração de pai Aguenta dizer não Não dá para dizer não, né Mano, né Eu falei Eu vou pensar, né, menina Eu vou pensar, né Se comporta bem E ela se comportou bem, velho Hoje eu acordou sozinha Escovou os dentes Você arrumou para ir para a escola sozinha Toda empolgada, entendeu Então não posso falhar com ela Entendeu Não posso Não posso Aí eu vou aqui no Lidl aqui Vou ver Se não tiver nada Ainda ocorra ali no chinês ali, mano Tem que ser uma coisinha baratinha De um euro ou dois Assim Brinquedinho baratinho, entendeu A criança não olha preço A criança não se empolga com o brinquedo Tá ligado Bora, caminhão Sai da minha frente, hein Não dá, mano Nosso povo sem educação Aí no trânsito Então é isso, mano Eu vou meter a mão na cozinha, mano Não quer saber Sai da minha frente, mano Não tô nem aí Todos os cavalos Eu não consigo andar O trânsito deixa a gente nervoso, galera Vem, no cabaninho Vem, vem Vem, eu quero o Lidl aqui Vamos estar fundo lá Estacionários aqui É, não tem nada, galera Não tem nada aqui de brinquedo Não tô vendo nada O único brinquedo que eu vi aqui Que é esse aqui, Léo Galera Hum, não achei nada ali Interessante Bora lá no chinês Então, rapidinho Pessoal, acho que no chinês tem brinquedo Pensei que nesse Lidl tinha algum brinquedo Mas não tinha Ai, ai Bora lá A loja dos chineses Ele na frente aqui Olha esse chinesão aqui Eu tenho costume de ir sempre nele No IP China Zigue-zague, estacionamento aí Vamos lá na parte de brinquedo Agora o que que eu escolho pra ela, velho Tem uma coisa pra surpreender, ó Ela disse que queria uma boneca Quanto você gosta de boneca, ó Princesa Bebê Mas esses bebês são caros, velho Tem assim, 5 euros Mas tão clean, hein Cavalo Vai, eu vou procurar aqui Eu vou pensar Galera, rodei, rodei, rodei lá E comprei duas bonequinhas 1,95 Que muda a roupinha e tal A Karina gosta dessas coisinhas Essa não muda a roupinha, não é Essa tem um gatinho e tem uma malinha E tem essa daqui que 1,95 e muda a roupa Tudo baratinho 1 euro, 1 euro e tal Vou mostrar pra vocês Que criança não gosta de coisa cara Criança gosta de coisa barata Quer dizer Não é coisa barata Não é preço que impressiona Entendeu Tipo, não tem nada a ver As pessoas vão Ah, eu vou comprar coisa cara Às vezes, mano Às vezes coisa barata Impressiona mais A criança gosta mais, sabe Vai, bora lá Também não é Tá bom, tá bom Dois bonequinhas, ela vai adorar Deu 3 euros 3 e tal 3,90 Bora Bora, bora Não sei se ainda dá tempo Do ir em casa 2,47 Ela sai às 3 Acho que dá tempo Correr em casa e guardar em casa Porque eu quero fazer a surpresa Pra ela em casa Ai, eu vou rasgar Galera Muito rapidamente Onde eu coloco isso? Onde eu coloco isso? Tem que esconder no lugar Vou botar aqui Aqui atrás Entendeu? Quando ela chegar Ela tem que encontrar, né? Vamos ver se ela vai querer Vem tirar pra casa Se ela vai querer ir no parque Ela nem vai querer ir no parque A gente vai vir direto pra casa Xande Não mexe lá, hein? 2 horas Eita 5 minutos Vem buscar ela Bora Vai querer ir no parque? Então? Eu acho que tá aprovado aquele parque No parque novo? Ele foi aqui de casa E a surpresa? Surpresa depois do parque? Agora Não, depois do parque Tá em casa a surpresa, né? Vamos lá no parque Depois nós vamos na surpresa, né? Que problema Então vamos morar primeiro Vamos morar lá Tá bem? Mas já fora É o tamanho da vespa que tem aqui Eu nunca vi uma vespa desse tamanho O carinho não chega muito perto Tá ali, ó Olha ali Tá ali na água Ai Olha aqui, galera Nunca vi Mano, ela é grandona, galera Ela é maior do que o meu dedo Sai de pé, sai de pé Tem outro mosquito Mosquito onde? Ali Não Mano, que vespa sinistra Vai, vamos Será que é isso aqui que é a vespa asiática? É que aqui em Portugal a gente fala que tem umas vespas Se chama as vespas asiática É muito perigosa ela Tô confiado que é isso Vou, vou, vou Sem gravar pra galera, não Não Sem gravar? É Tá bem, vou gravar então, não Ou você vai conseguir andar sozinho, então Aquele dia você não conseguiu, né? Vai Força Eita, tá indo, Karina Tá indo Sem gravar pra galera Bora? Tô gravando só meu rosto, só Galera, vocês não podem ver não Bora, você não consegue sair do segundo pneu? Essa parte aí é mais difícil Essa parte aí é mais difícil Mas tá indo Muito bem Tá conseguindo, velho Não tá conseguindo, pensa Oi Eita Eita Vai cair dentro do pneu, quer ver? Quer ver que vai cair dentro do pneu? Muito bem, Karina Só falta só mais dois pneus Mais dois pneus Só mais dois pneus Bora, vamos dois Bora, bora Eita Muito bem Vocês viram isso, galera Galera, Karina Tá perguntando qual a surpresa Que eu comprei pra ela Falei, não foi eu que comprei Foi um mago Um mestre dos magos Que passou lá em casa e deixou Não, pode Como você foi boa menina Escovou Mas você vai jantar hoje tudo? Comida? Vai mesmo? Vou Tá bem, a gente vai fazer então Carninha e Pirimene pra você, tá? Hamburgo Que eu vou fazer Entendeu? Tem uma caveirinha aqui Nesse lugar aqui do carro Deixa eu ir lá, galera Sim, isso, né, Karina Bora Pra casa? Deus me livre Vai logo Por que que tu quer ir pra casa, hein? Posso saber? Pode passar a vambira aí Pode quê? Esqueleto Cada surpresa, galera Entendeu? Será que tem surpresa em casa? Acho que não tem não, hein? Ah, pode Tira o pé daí de cima Espeta seus pão Então vai Galera Tchau pra vocês Até o próximo vídeo Não Não Calma, eu vou acabar o vídeo Mas a surpresa vai acontecer Não Eu acho Não Vamos ver Vamos ver Não 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 Ai, ai Bora, galera Tchau 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 Tchau